Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel e hoje a gente vai conversar sobre a Glambox Dreams, que é a edição referente ao mês de abril. Porém, antes da gente começar, já se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, que você me ajuda e também vê os próximos conteúdos que eu postar por aqui. E caso você queira receber na sua casa uma Glambox pra chamar de sua, você pode utilizar aí o cupom RAQUELNITS, que na hora da assinatura, que você ganha um super desconto. E também, caso no plano anual, você sempre ganhe um brindezinho aí. Esse cupom também vale pra compras no Glamshop, você sendo assinante ou não, comprando na lojinha deles, você ganha um desconto aí, também utilizando o RAQUELNITS, que dá compra. Então vamos conversar sobre a caixinha desse mês, que é a Glambox Dreams, tá? Gente, essa caixinha aqui, eu não sei se eu gostei muito da aparência dela, tá? Eu achei ela bem básica. E ela lembra também aquela caixinha do unicórnio, sabe? Quem é dessa época aí, da caixinha do unicórnio? Não faz tanto tempo assim não, hein? E ela lembra muito dessa caixinha. Então assim, achei meio básica, porém não é feia. Achei assim, só isso, só basiquinha. Mas ela é bem interessante. Aqui atrás também ela tem o padrãozinho de nuvem. E esse é o esqueminha da caixa. E agora vamos ver o que tem dentro da caixinha. O primeiro produto que veio é um sabonete da Natura, de manga rosa e água de coco, tá? É um sabonete em barra. Quem me conhece aí, quem assiste um canal há um tempo, sabe que eu não uso tanto esse tipo de produto. Mas vai acabar ficando aqui em casa, pros meus pais utilizarem. Então, não é um produto que eu consumo, mas minha casa consome. Não é um produto perdido, né? Ele custa R$7,50 e a validade dele é pra agosto de 2024. Eu recebi um outro produto dessa mesma linha na caixa passada. Eu não lembro qual era, se era um creme pras mãos. Eu acho que era um creme pras mãos, mas eu não lembro. Mas já veio na minha caixa passada também o produtinho da Natura dessa mesma linha, de manga rosa e água de coco. Segundo produtinho que veio é o sabonete líquido da My Minerals, com carvão mineral ativo, tá? Ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo, que é algo muito legal. Eu vou acabar usando ele no corpo. E, gente, a My Minerals é uma marca da Barboars, tá? Que é uma marca também que aparece bastante na caixinha. Vocês vão ver um produto... O próximo produto também é deles. Então, só pra vocês saberem que também é uma marca da Barboars aí, que vem aparecendo em algumas caixinhas, tá? Como ele tem carvão ativado, a principal função desse tipo de produto é limpar a sua pele. Então, é isso que esse sabonete vai fazer. Ele vai limpar profundamente aí a sua pele. Ele custa R$52,00 e a validade dele aí é junho de 2024. E, como eu disse, o próximo produto é um produto da Barboars. Esse daqui, então, é o creme facial com extrato de buriti. Ele acilia aí no combate do envelhecimento precoce, protege contra raios solares e também promove hidratação e maciez. Ele é cruelty free, tá, gente? E é um produto facial. Então, é pra você focar aí no seu rosto. E tem todos esses benefícios que eu falei. Então, é bem legal você combinar esses dois produtinhos aqui. Primeiro, lavar o seu rosto com esse e depois hidratar com esse aqui. O extrato facial da Barboars custa R$34,00 e a validade dele é maio de 2025. Depois, a gente tem um removedor de maquiagem da The Skin Soul. Já falei dessa marca, gosto muito dela aqui. Já testei o demaquilante deles e também é muito bom. Então, eu fiquei feliz de vir de novo, de vir na caixinha, né? Já testei o produto, então eu tenho um carinho por ele. Ele também funciona a base de carvão ativado, que é uma coisa que, como eu disse, limpa profundamente a pele. Também tem ácido hialurônico e extrato de aloe vera. Ou seja, além dele limpar profundamente a sua pele, ele deixa ainda, deixar ela hidratada mesmo assim. E também, The Skin Soul é uma marca que tem uma fórmula vegana pro demaquilante. Então, é muito legal. Continua sendo aí um ponto de atenção pros cosméticos. Ele custa R$69,90. Ele é carinho pro tamanho, ele tem 60ml. E a validade dele é outubro de 2023. Agora, a gente tem a máscara Magic Hair da Biotech, tá bom, gente? Também já experimentei Biotech, gostei muito do resultado deles no meu cabelo. A máscara promete aí super maciez e brilho. E ela tem uma ação super rápida. Você só precisa deixar ela agir aí de 3 a 5 minutinhos no seu cabelo, que você já consegue um resultado. Eu amo esse tipo de máscara, que você não precisa deixar muito tempo. Porque eu acabo deixando ela aí no banho e no box, né? E durante o banho aí, depois do shampoo, eu dou uma passadinha e depois tiro. E assim, é uma ação rápida. Então, eu gosto bastante. Eu não achei o preço dela, entretanto, na internet. Que é uma coisa triste, né? Porque sempre é legal ter o preço. Mas talvez seja um produto novo. Então, por isso que a gente não conseguiu achar. E a validade dela é março de 2024. Também veio o creme para mãos da Must Be. Esse daqui eu também não uso, gente. É um produto que eu não tenho o hábito de usar cremes para as mãos. Eu até deveria utilizar por causa do Polidense. Eu tenho uns... Eu tenho uns calinhos. Então, talvez eu comece a usar. Porque eu tô tendo essa necessidade. E ele custa R$24,90. E a validade é para outubro de 2024. Esse creme da Must Be tem manteiga de cacau e óleo de rosa mosqueta. Que são dois ativos muito hidratantes. Então, bem bacana. E também promete rápida absorção. Vamos dar uma chance, né? Quem sabe. Por último, acho que esse produto é o meu favorito da caixa toda. Porque é um produto que eu amo. Eu sempre falo bem dele aqui quando aparece. É a ampolinha de um minuto da Jac Janine. Essa daqui é a de Pitaia, tá? Pessoal, eu já falei desse produto aqui em outras caixas. Eu amo quando ele vem. Porque assim, é uma ampola que dá uma super diferença. Você pode, assim, usar tranquila. Dá uma diferença mesmo em um minuto. E eu sou apaixonada por ela. Então, eu fiquei muito feliz que veio na caixa. E ela custa R$29,90. E a validade é para março de 2025. Pessoal, então vamos falar aí do resultado final da caixa. Mesmo sem eu achar o preço de um produto. O total dela deu R$218,20. O que é um valor bem bacana. Veio muito produto também. Veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete produtos. O que, assim, é uma quantidade bem legal. Eu fiquei chateada. Porque eu vi que poderia vir um produto da Biore. Que é uma marca aí também bem legal. Porém, não veio na minha caixa. Tomara que venha na de vocês. Porque a marca é bem incrível. Porém, eu achei bem interessante o mix que veio. Dessa vez, eu gostei mais dos produtos do cabelo. Então, eu gostei muito desses dois aqui. Que são hidratações rápidas. Tratamentos rápidos para o cabelo. E eu achei bem legal. Porque você, com esses três produtinhos aqui. Você já tem um skincare básico. Entendeu? Você tem aí a parte da limpeza. Você tem também aqui o removedor de maquiagem. E você tem um hidratante para o rosto. O que você consegue fazer aí numa só caixa. Então, isso é bem bacana. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram assinar, não se esqueçam de usar o cupom Raquel Nitsky. Que super me ajuda. E eu também ajudo vocês aí com o descontinho. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.